Na 15ª jornada da 1ª fase, o Futebol Clube do Porto foi até ao estádio do Bessa defrontar os achadrezados. O primeiro lance de perigo começou com um passo longo de David, que viajou até Tony Jim. O belga fez o que quis do lateral esquerdo Raul, mas depois não ganhou o duelo com o guarda-redes. Aos 26 minutos, Sérgio Ribeiro, de livre direto, voltou a testar o guarda-redes Fonseca. Já depois da 1ª meia-hora de jogo, Rui Pedro colocou Tony Jim isolado, mas o avançado não acertou na baliza. Quem teve a pontaria afinada foi Rui Pedro. Aos 42 minutos, Moreto conduziu a bola até à área e assistiu Rui Pedro para o golo inaugural da partida. O Porto colocou-se em vantagem e o Boa Vista reagiu antes de chegar o intervalo. O Francisco colocou o João Costa à prova e logo de seguida, com um cabeceamento à entrada da pequena área, Douglas ficou muito próximo do empate. Um zero para os Dragões foi o resultado ao intervalo e a 2ª parte começou com mais uma oportunidade do Boa Vista. O central Varejão, que na época passada representou o sub-17 do Futebol Clube do Porto, não conseguiu o melhor. Mas aos 62 minutos, o Boa Vista chegou ao empate. Samu lançou Douglas e o número 10 das Panteras fez o empate a um. Quem não se deixou conformar foi Rui Pedro, que logo de seguida começou a ameaçar que o jogo não ia ficar assim. Boa defesa de Fonseca para canto. Em contra-ataque, o Boa Vista podia ter feito a reviravolta. A Samu fugiu à defesa portista, mas João Costa resolveu o assunto. E aos 70 minutos, Rui Pedro não perdoou uma perda de bola. O avançado percebeu o erro mais cedo do que toda a gente, passou pelo guarda-redes e deu a vitória ao Futebol Clube do Porto. Um bis de Rui Pedro carimbou mais 3 pontos para a equipa de António Folha, que com esta vitória está ainda mais isolada no primeiro lugar. Neste momento, os portistas têm mais 6 pontos que vitória de Guimarães e Rio Ave, que partilham o segundo lugar. Obrigado. Obrigado.